Nós temos claramente como objetivo ganhar e vencer este jogo, aliás vencer este e vencer o próximo, por isso os objetivos estão claros para nós, treinámos de forma normal a preparar um jogo, portanto encaramos como mais um jogo e um jogo em que queremos ganhar e queremos somar os três pontos. Eu acredito que é um jogo de qualidade, sinceramente, acredito num jogo de qualidade, duas equipas com qualidade, acredito num jogo bem disputado, estarmos ao vosso nível, é isso que eu espero do jogo. Normalmente a minha vida tem sido justa comigo, por isso eu não me posso queixar, posso queixar porque a minha vida tem andado para a frente e vai continuar a andar para a frente, de certeza absoluta. O tempo vai-me dar ou não razão, para já tem-me dado razão e a minha vida tem andado para a frente. Satisfeito, satisfeito interiormente, que é o que mais interessa, não é? Porque muitas vezes o que vai cá dentro, muitas vezes não sempre é o que é o importante. Portanto, eu estou contente por ter proporcionado a muita gente esta alegria, eu não, a equipa, com um grande mérito dos jogadores, grande mérito dos jogadores que cá estão e os que não estão e que nos ajudaram também, grande mérito da massa associativa, das nossas clacos que acreditaram sempre, grande mérito da nossa administração, do nosso presidente, portanto, habituado a partilhar o mérito por toda a gente. Portanto, isto não é um trabalho do staff, das pessoas que trabalham todos os dias connosco, nós neste clube temos esse hábito de partilhar nas conquistas e nos maus momentos, de partilhar e de nos unirmos nesses momentos. Portanto, partilhar com muita gente, partilhar com todos aqueles que acreditaram, e isso é o meu motivo de satisfação. Não me sinto injustiçado, as pessoas têm direito à opinião que tiverem, fica com elas. Eu tenho, sei muito bem aquilo que quero para a minha vida, sei muito bem os passos que tenho dado e sei muito bem aquilo que tenho que fazer para lá chegar. Neste clube estamos habituados, e eu particularmente, habituado a assumir as responsabilidades. Portanto, nós aqui não atiramos, não subiamos para o lado, assumimos as responsabilidades quando as coisas não correm bem. Portanto, nos outros clubes, pelos outros clubes não posso responder, sinceramente. Nós aqui não estamos habituados, estamos habituados a assumir-nos, a assumir a responsabilidade, a chegar ao final de uma época como esta, a refletir bem sobre aquilo que correu bem e menos bem, sobre aquilo que há a corrigir, e é assim que este clube tem ganho tantos títulos nos últimos anos. Um orgulho enorme é representar o meu clube de sempre. Aqui é um facto que as coisas não são preparadas em cima do joelho, as coisas vão se preparando, por isso, a minha resposta vai por aí. Eu vejo o futebol de outra forma, sinceramente. Esse momento de que fala, diretamente ao treinador do Benfica, foi um momento mau da minha parte, sinceramente. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha natureza. Outra passado, isto não se trata de um doelo de treinadores, trata-se de uma prova de regularidade, uma prova constante, em que normalmente a equipa aqui é a mais competente, a equipa aqui é a mais regular, e foi, do meu ponto de vista, com todo o mérito, que a duas jornadas do fim, o futebol de Porto consagra-se, valida ao título, com registros que, meritórios do meu ponto de vista, porque continuamos a ser a melhor defesa, o melhor ataque, e o campeonato foi fechado, certo? Já se fechou, e fechou-se com o melhor ataque do Porto, e com a melhor defesa do Porto, portanto, isto são registros meritórios. Relativamente a questões pessoais, sinceramente, não tenho questões pessoais com ninguém. Eu, ao bocadinho, respondi. Nós, neste clube, temos este clube, neste clube, assumimos a responsabilidade dos momentos. Este é um momento, um bom momento para nós, conquista de mais um título. Nos outros clubes, os outros clubes, as declarações das pessoas que estão nos outros clubes, não nos dizem a respeito. Por isso, sinceramente, não vou comentar. Como eu considero que essa pergunta não tem sentido absolutamente nenhum, não vou responder. o que eu não posso garantir é que, para nós, é um jogo importante. É um jogo que queremos ganhar perante a nossa massa associativa. Portanto, vamos encarar o jogo com essa mentalidade, com a mentalidade de quem quer ganhar mais uma vez e quem quer todos os dias ir provando competência e qualidade. Então, a espera de um suporting motivado pela campanha que fez na Liga Europa, a espera de um suporting forte, mais fundamentalmente focado naquilo que são as nossas qualidades, no nosso futebol. E acredito, sinceramente, que assistiremos a um bom jogo e acredito na vitória. Eu, a fazer, a fazer, a imaginar coisas, não sou muito, já disse aqui há dias, porque, porque às vezes, eu vejo tanta gente a imaginar, vejo tantos cenários, tantos mundos virtuais que, gosto de me agarrar àquilo que tenho, à realidade, e neste momento tenho-os a todos e temos um jogo no sábado que preparamos com toda a gente e à espera de fazermos um bom jogo. Sinceramente, vi um plantel tranquilo, a trabalhar de forma motivados, de forma séria. Não foi para o treino, faz parte do nosso plantel, como faz parte do Alex para a sua posição. O Alex Sandro, cabe-me a mim escolher e optei, nesta fase, para o Alex Sandro, considerar que, que o Alex está bem, não é que o Álvaro esteja mal, mas, eu tenho que fazer as minhas opções, opção normal. O incidente, se é o que se quer, o que se quer referir, o incidente, em Braga, é uma questão que, que já foi resolvida, internamente, portanto, ultrapassada. já agora, se me permitem, queria, queria-vos agradecer a todos, este, estes meses todos, de, 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 às vezes, parece que não estamos, que estamos, em, 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 em lados, em lados diferentes, mas não, não é isso, não é verdade, eu sei, sei, da dificuldade do vosso trabalho, e também espero que compreendem, a dificuldade do meu, e mais, e só mais uma coisa, e só mais uma questão, de dar, de dar, de enviado aqui, um grande abraço, à minha equipa técnica, porque, porque merece, sinceramente, merecem, merecem, porque foram, foram grandes, ok? Muito obrigado.